Bom dia, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre Nietzsche, filósofo polêmico, mas extremamente necessário para o nosso entender, para o nosso compreender, para o nosso pensar a filosofia, principalmente filosofia moderna e filosofia contemporânea. O Nietzsche foi um filósofo, foi um filólogo, foi crítico cultural e lá, alemão, da Prússia, no século XIX, ele escreveu vários textos, principalmente textos críticos à religião, à moral, à cultura, à própria filosofia, à ciência. Ele trabalhava muito de maneira metafórica, utilizando-se de textos de história que tinham uma compreensão, que tinham um sentido por trás. E também, pessoal, além de utilizar a metáfora, utilizava-se da ironia e do aforismo. O aforismo é uma espécie de linguagem utilizada, uma espécie de escrita utilizada por Nietzsche, que é uma escrita muito simples. O que ele pensava, ele colocava no papel. O pensamento direto no papel. Ele não fazia todo aquele emaranhado de organização e vamos estruturar bonitinho o texto. Não. Ele pensou, puf, colocava no papel. Então, Nietzsche, que é um filósofo, trabalhava muito o aforismo. Tanto que a sua filosofia é chamada de filosofia do martelo. É uma pancada atrás da outra, sem muito cuidado e preocupado em ser correto, sem se preocupar com as polêmicas. Pelo contrário, mulher extremamente polêmica. Para nós entendermos a filosofia de Nietzsche, um provocador polêmico, extremamente polêmico, a gente vai trabalhar alguns conceitos, que são o niilismo, o amor fati, o eterno retorno, o super-homem, além do bem e do mal, que são os principais conceitos da filosofia de Nietzsche. Esses conceitos aqui que vocês estão vendo. Claro, pessoal, a filosofia de Nietzsche vai se preocupar muito com a questão da moral, da convivência entre as pessoas e, principalmente, fazer uma crítica à moral pautada na razão e à moral ali pautada em valores religiosos ou verdades absolutas, em verdades dogmáticas. Então, Nietzsche é um crítico ferrenho de verdades que se colocam como sendo dogmáticas, que se colocam como sendo absolutas. Então, Nietzsche faz uma crítica muito grande a esse tipo de verdade. Ele estabelece ali uma provocação muito grande a qualquer tipo de verdade que seja colocada como verdade absoluta. Ok? Então, vamos lá. Trabalhando ali os conceitos que nós temos, Temos, trabalhando ali os conceitos que nós temos, Niilismo. Niilismo nada mais é do que a recusa das crenças e convicções impostas pela modernidade ocidental com base na denúncia lançada aos valores morais, éticos, estéticos, científicos e políticos. Niilismo é todo aquele que não possui nenhum tipo de ídolo. É aquele que não possui nenhum tipo de ajuda metafísica. É todo aquele que encara a realidade da vida como a vida tem que ser. Então, o Niilismo não é nada. Não é uma pessoa que não tem sentido na vida. Não, pelo contrário. Ele busca dar o seu sentido à vida. Ele não se apoia em verdades exteriores, em verdades absolutas. O Nietzsche chama isso de ídolos, de muletas metafísicas. Não. Ele não se apoia em nenhum valor que seja externo a ele, que tenha sido criado externamente por ele. Não. O Niilista, ele apoia-se numa vida que está em constante devir, em constante movimento. É dinâmica. Então, ele não vai buscar nada que seja fora da realidade, que seja fora da sua própria vida para dar sentido à sua vida. Então, ele não busca refúgios. Ele não busca fugir da realidade. Ele não busca tudo aquilo, nada que possa servir como uma fuga da realidade. Então, isso é o Niilismo. É recusar qualquer crença, qualquer convicção, seja ela política, religiosa, seja ela científica, que possa fazer com que ele fuja da realidade. O eterno retorno... Nietzsche fala que a nossa vida é temporal, a nossa vida tem um processo temporal, e o eterno retorno seria exatamente essa rotina, esse constante movimento que nós temos. A nossa vida é um constante... É como se fosse um cachorro correr atrás do rabo. É o constante devir. É o repetir. Seria esta rotina. A Nietzsche diz assim, pense que a sua vida é um eterno retorno. Digamos assim, a rotina. O que já passou e não pode ser modificado. E como se a sua vida, tudo aquilo que você faz até agora, se repetisse eternamente. Como se a nossa rotina fosse eternamente repetida. E aí você vai dizer, você gostaria de viver esta vida que você está vivendo? Se você pudesse eternizar esta vida, fazer todos os dias as mesmas coisas, ter a mesma vida todos os dias, você ficaria bem? Se você fica bem, sua vida está dando sentido à sua vida. Se você não ficar bem, é porque você tem que mudar alguma coisa. Então, o eterno retorno é exatamente esta rotina. É o processo que se repete todos os dias e que, pense, você projete isso à eternidade. E aí diga se você vai ficar bem consigo mesmo ou não. Amorfate é exatamente como fugir do eterno retorno. Como fugir da rotina. Fugir da rotina no sentido de dar um sentido a ela. Como não se entediar. Como não cair na angústia. Ora, é aceitar a vida como a vida é. É aceitar o presente. É amar a vida como a vida é. Amar a sua vida do jeito que a sua vida é. Com todas as coisas positivas e com todas as coisas negativas. E é o que está descrito ali. Ao viver no presente, podemos alcançar felicidade. E não esperar por ela no futuro. Não é, Ah, eu vou ser feliz quando eu terminar a escola. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha profissão. Ah, eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Não. Não projete a sua felicidade para o futuro. Viva hoje e seja feliz hoje. Se você consegue amar a sua vida e ser feliz hoje, dar sentido a ela. Você está vivendo o amor fati. Você está superando o eterno retorno. E aí, quando você supera o eterno retorno através do amor fati, você cria novos valores. Você está criando os valores que vão reger a sua vida. Você está criando a sua vida. Você está dando sentido à sua vida. E aí, você está se tornando aquilo que Nietzsche chama de super-homem. Alguém que consegue dar sentido à sua vida. Alguém que consegue criar os próprios valores e dar sentido à sua vida a cada instante. Vivendo-a de maneira significativa. E ali, pessoal, ele vai fazer uma crítica muito grande à questão da moralidade. Porque ele vai dizer que o bem e o mal em si não existe bem e mal. O bem e o mal é intencional. O bem e o mal possuem um objetivo. Ele possui uma intenção. Aquilo que é considerado bem e mal é criado pela sociedade de maneira racional, ou de maneira religiosa, ou de maneira científica. E aí, ele vai dizer o seguinte. A moral não deve ser baseada só na razão. Não deve ser baseada no ressentimento. Não deve ser baseada na reação. Mas a moral tem que estar de acordo com os nossos instintos, com os nossos desejos. Então, bom é tudo aquilo que é natural, que promove a transformação da vida. Que faz com que a vida possa ser cada dia mais vivida, de maneira autêntica e verdadeira. Porque o que é a vida é um constante devido, é um constante processo de transformação. Então, tudo aquilo que é instinto, desejo, que é natural e que promove esse processo de transformação, e faz com que a vida se renove a cada dia, isto é bom. Isto tem que ser vivenciado. E se tiver alguma regra, alguma lei, alguma moral que castre, que não permita que isso aconteça, aí Nietzsche vai falar, isso não serve, isso não vale, isso só está criando ali pessoas fracas, pessoas ressentidas, pessoas que não estão buscando a felicidade no hoje, não estão dando sentido à sua vida, mas estão postergando, ou seja, estão deixando isso para um outro futuro. Estão fugindo da realidade. Estão fugindo da vida. Ok, pessoal? Então, esta é a filosofia de Nietzsche. Uma vida vivenciada constantemente a cada dia, baseada numa moral natural, baseada naquilo que promove a transformação da vida. Possamos assim, e ao transformar a nossa vida, nós vamos fugindo da rotina, daquele eterno retorno, e dando sentido a ela, vivendo-a de maneira autêntica, verdadeira, amando cada dia, amando cada instante, tendo amor fati, amando a cada instante, para que assim nós possamos superar todos os ídolos, ou seja, tudo aquilo que não nos permite viver uma vida autêntica, verdadeira. encarar a vida de maneira verdadeira, com tudo aquilo que ela é, ser forte, viver a vida como a vida é, e alcançar em cada dia, em cada instante, um sentido, uma felicidade, aqui, agora, hoje. Porque nada mais é o que é, segundo Nietzsche, a vida, se não cada instante. A vida é nada mais, nada menos do que um constante de vir, e nós temos que dar sentido a ela a cada dia, a cada instante. Ok, pessoal? Espero que possam compreender esses conceitos, para que assim tenha uma melhor visão da filosofia de Nietzsche, e, claro, como tudo isso vai gerar polêmicas, discussões, contradições ao longo da história da humanidade. Um abraço, nos vemos na próxima aula.